Música Oração fortíssima para ele te ligar em 5 minutos louco de amor Meu Senhor eu te peço, faça com que fulano pense em mim a partir de agora Que tenha muita vontade de me procurar, que me mande mensagens ou então me ligue me chamando, mostrando o seu desejo Peço que faça com que, não importando os obstáculos, nós possamos nos encontrar nos mesmos caminhos E que ele me ame assim como eu o amo Que nosso amor floresça, que dê frutos e que possamos juntos desfrutar da felicidade de viver um para o outro Senhor eu lhe imploro, atende o meu pedido imediatamente Preciso muito que fulano volte para mim Preciso dele ao meu lado e quero muito que ele me ligue para me dizer que quer voltar para mim Mostre a fulano que nós fomos feitos um para o outro e que devemos ficar juntos, Senhor Mostre a ele que é nosso destino ficarmos juntos, que para sermos felizes de verdade nós devemos nos unir no amor Faça com que ele sinta o amor que nos envolve e que perceba que esse amor é eterno e que está além da vida Fulano, neste momento onde quer que você esteja, vai perder totalmente a concentração e seu único pensamento será em mim E você vai entender que não pode viver sem mim Neste exato momento você vai começar a se desfazer do seu orgulho E vai sentir uma vontade imensa de me ligar Agora mesmo você está pensando em mim Pode até tentar resistir, mas não resistirá Que ele não resista a essa vontade e me procure o quanto antes Para podermos voltar e nos amar intensamente Faça fulano querer voltar para mim, seu nome Para que nosso amor seja completo e que nossa vida siga com felicidade e amor sempre juntos Faça ele se sentir muito desesperado para voltar aos meus braços Pois somente comigo ele ficará bem Mostre a fulano o quanto ele errou em me deixar e o quanto ele está perdendo de sua vida Pois nosso destino é ficarmos juntos e é somente assim que vamos encontrar a felicidade plena Pois longe de mim ele vai sofrer eternamente e vai viver uma vida triste e enfadonha Somente ao meu lado o fulano será verdadeiramente feliz Neste instante você fulano tenha certeza que vai me ligar Você vai começar a entender que está completamente apaixonado por mim Eu invoco os três santos anjos do Senhor Gabriel, Miguel e Rafael Para que iluminem o seu coração e tirem qualquer dúvida Eles vão quebrar o seu orgulho E vão lhe mostrar que o seu lugar é ao meu lado E que você deve me ligar o quanto antes para pedir para voltar Que Gabriel anuncie a você o meu nome Que sopre em sua mente a palavra amor e que você lembre de mim Que Miguel expulse de perto de você todo o mau espírito Toda a má influência e todas as pessoas que tentam nos separar e atrapalhar nosso amor E que Rafael use o bálsamo curador para curar a descrença que se instalou no seu coração Mas que fique aberta a cicatriz do amor e desejo por mim Eu quero que fulano sofra longe de mim Quero que ele chore desesperadamente por estar longe de mim Sentindo tanta saudade que seu peito não pare de doer enquanto ele não voltar para mim Enquanto ele não me procurar Sua vida se tornará um tormento Um martírio Cheia de dor e sofrimento E ele não conseguirá parar de chorar Faça São Miguel Arcanjo Com que fulano não consiga parar de se lembrar de mim E do nosso amor Dos nossos momentos Do nosso sexo E dos nossos prazeres E fique atordoado e atormentado E desesperado de saudade e de vontade de voltar para mim Seu nome Desperte em fulano a consciência de que nosso destino é sermos um casal apaixonado E ficarmos juntos para todos sempre Faça com que fulano sinta todo o desejo que sempre sentiu por mim Para que seu corpo queime de vontade de estar comigo De fazer amor comigo E assim ele fique ainda mais desesperado para voltar Que fulano não consiga parar de sentir desejo e tesão por mim E venha logo me procurar Para podermos voltar e ficarmos juntos e unidos pelo amor Que fulano queira me abraçar Me beijar Cuidar de mim e me proteger Que ele acredite que eu sou a mulher de sua vida E que não se afaste de mim por nada nesse mundo Que nossa vida seja repleta de paixão De amor e que nunca nos separemos Que sejamos Que sejamos fortes para enfrentar todas as pessoas que queiram nos afastar E tudo o que possam fazer para tentar destruir o nosso amor Com minha fé quero ver isso acontecer Quero ver você fulano Se sentir desesperado de vontade de me ligar De vontade de estar comigo sendo meu companheiro Meu amor Quero ver o seu orgulho ser quebrado por Deus E pelos arcanjos do Senhor E assim você possa ter coragem para me procurar e voltar comigo Que fulano acorde me desejando Que ele seja sempre convicto De que eu sou a pessoa mais certa para lhe fazer companhia Que tenha sempre a minha imagem em seu pensamento Que quando dormir sonhe comigo Que acorde com o seu pensamento fixado em mim Que fulano deseje me tocar Ter meu amor A minha paixão E fazer parte da minha vida Que fulano me ame em todas as horas do seu dia Que queira me tocar com amor Senhor anjo de luz Desejo que agora mesmo fulano fique pensando em mim Que agora o corpo de fulano e sua mente se voltem somente para mim Seu nome Que fulano atente o seu pensamento a tudo de bom que passamos juntos E use isso como motivação para me procurar Que ele perceba o mais rápido possível O quanto faço por ele E que veja o quanto é ruim ficarmos distantes Que essa ausência desperte nele a paixão Ternura e amor que ele deixou de lado E isso dê lugar ao medo de me perder Assim ele sentirá necessidade de estar junto a mim E falar comigo urgentemente Que se desespere por mim Para estar sempre ao meu lado E que abrace a esperança de estar na minha cama Na minha mesa e nos meus sonhos Que não resista Que chore sem parar Que sinta minha falta Que sinta muita saudade E venha me procurar agora Ó poderoso arcanjo São Miguel Protetor dos que sofrem por amor Não me abandone agora Preciso da tua luz Luz imaculada Luz milagrosa Ele vai agonizar de saudades Senhor anjo de luz Desejo que nesse momento Fulano esteja pensando em mim Seu nome Que neste momento O corpo de fulano e sua mente Só tenham pensamentos e sentimentos Por mim Seu nome Que fulano pense nos momentos que passamos juntos E que fique triste por estar longe de mim Que fulano sinta por mim Uma louca paixão Amor Ternura E um grande desejo e ciúmes por mim Seu nome Que fulano sinta necessidade de estar junto de mim Que sinta uma grande necessidade de falar comigo Que me ligue se declarando e perguntando se estou bem e pedindo pra ficar comigo Me chamando pra ficar perto dele E que ligue para mim assim que eu terminar essa oração Que não resista a força desse amor E se entregue para mim completamente apaixonado Cheio de amor e carinho Doido para me fazer a mulher mais feliz do mundo São Miguel Arcanjo Faça fulano sentir por mim amor, carinho e desejo Como nunca sentiu por nenhuma outra pessoa e nunca sentirá Que tenha prazer apenas comigo Que tenha tesão somente por mim E que seu corpo só a mim pertença Que só tenha paz e descanso se estiver comigo Que só consiga ser feliz ao meu lado E que sem mim ele sofra muito e fique deprimido Sem vontade, sem ânimo E só melhore quando me procurar Que fulano se aproxime hoje Para me dar sua escravidão em sentimentos Fieis e alma doce e eterna Ó Senhor que tudo escuta Não me deixe neste caso Com esta angústia de sentir-me desamparada Sem o teu amor e sem o teu calor Que eu alcance meus sonhos e minha realidade Com promessas a cumprir E com desejos que vou realizar Desejo que com isso ele me procure e ligue o quanto antes Querendo me fazer bem Neste momento ele também vai pedir para ficar comigo Vai pedir para voltar E para que eu o aceite de volta Que seu prazer seja somente comigo E que isso seja alimentado por um grande desejo Que fulano me ligue agora urgentemente Que volte para mim para nunca mais ir embora E que Deus continue abençoando o nosso amor Para que possamos ser felizes finalmente Assim é, assim será, assim está feito Amém Você pode fazer com que essa oração chegue a mais pessoas Curta o vídeo, se inscreva no canal Ative o sininho e compartilhe com seus amigos e familiares Você também pode nos ajudar a manter o canal ativo Fazendo uma doação por PIX Ou depósito bancário de qualquer valor As informações estão na descrição do vídeo